A animação de Jujutsu está uma... Bom, vamos falar sobre isso. Eu tenho uma opinião meio forte e impopular sobre o que está acontecendo no anime Jujutsu. É uma opinião bem forte mesmo. E vocês só vão entender conforme o vídeo for passando. Então primeiro vamos às informações e depois, só depois, a minha opinião que vai meio contra a maré. Muitas pessoas estão elogiando essa animação de Jujutsu. Dizendo que está fluida, que está bonita. Dizendo que a decisão de tirar os brilhos e as sombras mais pesadas dos efeitos especiais abriu a oportunidade para uma animação mais suave e detalhista. Com ângulos melhor trabalhados e também uma estética bem única. Eu já vi aqui no próprio Youtube, comparações de Jujutsu Kaisen que ligam a animação da segunda temporada à animação de Mob Fisaito. Que pra quem não sabe, tem uma animação realmente muito boa. Principalmente se ligando bem ao estilo da obra que é Mob. Quando vamos para Jujutsu, temos uma clara percepção de diferença entre a primeira temporada, o filme de Jujutsu Kaisen Zero e essa segunda temporada. Que aborda o passado de Gojo até a finalização do arco de Shibuya. Quando saiu o primeiro trailer do arco, do incidente lá com o receptáculo, muitas pessoas já haviam percebido essa mudança drástica, no estilo de animação principalmente. E de certo modo, muitos se tornaram receosos com o que poderia acabar vindo disso. Ainda mais tratando de um estúdio com um histórico realmente bem assustador. Em 2021, durante ainda a primeira temporada de Jujutsu Kaisen, o animador chamado Mushio, freelancer que fez parte da equipe de produção do anime de Attack on Titan, revelou em seu Twitter o motivo pelo qual ele se afastou da empresa Mapa. De acordo com ele, os animadores possuem uma rotina realmente cabulosa de trabalho intenso, que por várias e várias semanas seguidas, eles têm que terminar o que foi proposto. Fazendo trabalhos que até transcendem o nascer do sol. Ou seja, eles viram noites. Precisando ficar atentos a coisas pequenas, como por exemplo, detalhes em botões, maçanetas, coisinhas simples que ninguém presta atenção. E a Mapa chamava a atenção dos animadores para esses pequenos detalhes. Mushio também diz que até onde sabe, cerca de 80% dos seus colegas de trabalho, funcionários da Mapa, se sentem da mesma forma que ele em relação à própria empresa. Durante os anos, o estúdio Mapa em si se revira em polêmicas, sempre direcionadas para o excesso de pressão e maus tratos com os funcionários, abusando de prazos minúsculos para entrega de trabalhos gigantescos. Tensal Man, Attack on Titan, Jutsu Kaisen, Hell's Paradise, Lan Saga, entre vários outros animes foram produzidos pela Mapa, nesse ano ainda de 2023 e final de 2022. Apesar de não parecer ao vivo algo surreal, uma animação realmente exige um tempo grande de produção. Exige dinheiro, exige foco, exige o trabalho gigantesco de uma equipe de pessoas. São várias e várias pessoas, centenas delas, envolvidas em um único projeto, trabalhando em sincronia, então produzir uma animação como Demon Slayer, por exemplo, pela Photoball, ou o próprio Attack on Titan pela Mapa, exige sim um foco gigantesco de grande parte de pessoas. Obviamente sendo comandadas por um diretor, que no caso de Jujutsu foi alterado, mas já já vamos chegar lá. A criação de design, vozes, trilha sonora, adaptação e storytelling é o básico. A direção é importante nos aspectos para um bom funcionamento da equipe, porém, quando tratamos de Jujutsu Kaisen, a troca de staff, reclamações frequentes de animadores e desabafos que tomaram redes sociais ultimamente, se relacionam ao estúdio de animação. Mesmo assim, o anime não fugiu dos elogios de Jijia Kutame, o autor barra autora de Jujutsu Kaisen, que de algum modo agradeceu o trabalho dos animadores, principalmente no episódio 13 dessa temporada, durante a luta de Uchuzo contra o Itadori. O autor, barra autora, falou o seguinte em entrevista. Obrigado para o episódio 13 da segunda temporada. Esse episódio foi tão rico, cheio de animação e iluminação insanamente lindas. Tetsuya, de quem eu falei depois do episódio 6, também foi parte da equipe. Estou realmente feliz por Jujutsu ser bem mais persistente na luta do que foi no mangá. Óbvio, Jijia Kutame não tem culpa alguma do que acontece dentro do estúdio, ou deixa de acontecer. O autor acaba não tendo ligação com os acontecimentos dentro da Mapa. Então tudo o que lhe resta é agradecer os esforços de quem fez sua obra ser animada. Mas vamos falar dos animadores em si. No final de setembro, foi revelado que o estúdio Mapa obrigou seus funcionários a assinarem um acordo. O contrato em questão proíbe qualquer informação sobre as condições de trabalho durante o processo de produção da obra de Jijia Kutame. No caso, Jujutsu Kaisen. Porém, logo que esse contrato foi vazado, um dos animadores simplesmente meteu o louco. E saiu falando tudo sobre a empresa. Explicando os erros, o que ele discordava, o que ele não concordava com a Mapa. E também falando muito sobre a situação de trabalho que eles ofereciam aos animadores. Logo depois, os seus tweets foram todos apagados. Mas, óbvio, ficou registrado. Então vamos lá. Em vez de obrigar as pessoas a escrever um compromisso pra evitar reclamações, você poderia muito bem criar um ambiente onde elas não reclamariam. Não é mesmo? Não tenho nada a perder. Se quiserem me levar ao tribunal pra reclamar, eu aceito. Silenciar a equipe de falar sobre como as condições de trabalho são, ironicamente, péssimas? Não importa nesse momento, porque sim. O cronograma está além de terrível. Não comprometerei minha saúde por um trabalho que nem sequer cobrirá todo o meu aluguel. Muito menos quaisquer despesas. Meu trabalho principal e o bem-estar geral significam muito mais pra mim do que o medo de entrar numa lista negra. É tão comum que os vídeo-artistas sejam tratados como escravos, a tal ponto que ninguém questione. O animador Rony Rony, que também trabalhou na Mapa durante os animes de Chainsaw Man Jujutsu, falou sobre um filme que eles fizeram em 4 meses. Se tratando apenas de Jujutsu Kaisen e Chainsaw Man, é muito fácil dizer que o filme que eles produziram em 4 meses se trata de Jujutsu Kaisen Zero. O animador, em seu Twitter, explicou a situação da seguinte forma. Abre aspas. O pior é que toda a equipe trabalhou duro para cumprir um cronograma que normalmente seria impossível de cumprir a tempo. E os superiores olham para os resultados e não conseguem fazer nenhuma melhoria. Acho que o comportamento começou quando concluímos um filme em 4 meses. Jujutsu Kaisen Zero é um filme de 105 minutos, uma produção equivalente a pelo menos 4 episódios de um anime. Normalmente, a duração média e criação de um episódio inteiro varia entre 6 e 7 semanas. Porém, a Mapa, aparentemente, tem o costume de trabalhar com um prazo um pouquinho menor, de 4 a 5 semanas. Um prazo considerado apertado para a maioria dos animadores. Só com isso, considerando que um filme normal tem um preparo e uma animação melhor entregue por ser exibido nos cinemas do mundo, considerar que uma produção de apenas 4 meses foi entregue seria um absurdo, algo surreal e até inacreditável. Até mesmo produzir um filme em um espaço menor que 6 meses já seria bizarro, quanto mais em 4 meses. E as coisas não param. Após o lançamento do episódio 41 com a luta de Sukuna contra Mahoraga, uma luta bem aguardada, um dos animadores desabafou seu desapontamento com o próprio trabalho no Twitter. Abre aspas. O episódio 17 da segunda temporada de Jutsu Kaisen não está acabado. Estou muito feliz que tantas pessoas estão gostando disso, mas queria que a equipe pudesse finalizá-lo. Como está agora, o que foi apresentado em tela é 30% da visão que planejamos. Declarou o animador em seu Twitter. O animador ainda completou isso com a seguinte frase. Além de tudo isso, há uma séria situação de tensão entre os diretores e os animadores da mapa, por causa do vazamento de cenas e episódios que passaram a circular as redes sociais antes mesmo do lançamento oficial. O que causa uma clara infração do contrato de sigilo. Isso tudo causa uma caça às bruxas e entre aspas insegurança entre os funcionários e diretores da mapa internamente da empresa. Ou seja, o ambiente cada vez mais vai se tornando mais pesado. O fato é que a produção de Jutsu Kaisen está realmente uma loucura. E da forma que tudo está ocorrendo, a única coisa que podemos dizer é que existe algo errado dentro do estúdio mapa. Não por agora, mas por um histórico tenso de acontecimentos que vivem se reproduzindo como aconteceu com o Jutsu Kaisen. Várias vezes, vários animadores, várias obras, todas que vêm pela mapa e em algum momento acabam tendo alguma crítica, alguma questão levantada sobre o estilo de animação, sobre a queda entre os episódios, sobre a oscilação dos animadores e principalmente polêmicas dos próprios animadores com o ambiente de trabalho. Existe uma clara queda de animação de Jujutsu, Jujutsu Zero para essa segunda temporada. Não na fluidez, não na qualidade da animação em si, mas no acabamento das cenas. E até mesmo no modo como a história é guiada e escrita através de um planejamento. A maior prova disso é o próprio episódio 41, terminado com o Jujutsu Tadori no chão, em desespero, e a música final tocando em total de sincronia com toda a situação. Uma situação melancólica que acontecia em uma cena tão pesada do mangá. Uma cena de impacto extremo, sendo ofuscada por uma música que agora ficou tosca por um momento. Aplaudir, dizer que está tudo bem e agradecer a mapa em si pelo trabalho, se tornou hoje algo que acaba ferindo os animadores, e os seus esforços unilaterais para conseguirem entregar qualidade e um trabalho que nem mesmo conseguem usar para segurar um patamar legal em suas vidas. E infelizmente, isso está acontecendo. Mas lembrando que é só a minha opinião. E agora eu quero saber a sua. O que você acha que acontece no estúdio mapa? Por que os animadores reclamam? O que você vê sobre a animação de Jujutsu, de outras obras como Tinsalman? Será que tem realmente essa queda de qualidade? O estúdio está, entre aspas, criando uma produção em massa em troca da vida dos animadores? Deixe aqui a sua opinião nos comentários que eu vou estar lendo, respondendo e dando coraçãozinho. Te vejo no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho